Familiares do senhor Eduardo Viana de Brito, de 51 anos de idade, registraram um boletim de ocorrência relatando o seu desaparecimento. Ele vive em uma região de retiro na ilha do Bananal e lá teria saído para a mata e não foi mais visto. Isso desde o último dia 25 do 10. A Polícia Civil já foi comunicada e também dados foram repassados para a família. Equipes, inclusive voluntários, também já estiveram na região. Inclusive, uma equipe do Corpo de Bombeiros que realizou buscas por três dias, mas até o momento nenhuma pista da possível localidade em que o senhor Eduardo teria desaparecido. A respeito deste assunto, eu converso com o Comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Grupo I, Major Moura. Major, quais foram as atividades desenvolvidas pelos bombeiros ali nas buscas pelo senhor Eduardo? Nós pegamos todas as informações, que não são muitas, porque como é um local de difícil acesso, ele tinha pouco contato com as pessoas. E não identificamos nenhuma pista, nenhum indício. Fizemos a varredura nas proximidades, nos rios da região, nas matas, porém não foi localizado nenhum vestígio, nenhum indício. Fizemos aí durante três dias essa varredura e como nós não identificamos nada, nós orientamos a família que se tivesse mais alguma informação, entrasse em contato com a gente. Vale destacar que foi feito o boletim de ocorrência na Polícia Civil, que também está à frente do caso investigando. Ali não foi relatado para o Corpo de Bombeiros se ele teria, por exemplo, tido acesso a água ou se teria se perdido na mata, nenhum tipo de informação que possa auxiliar essa busca? Infelizmente não. É uma busca muito difícil, por ser uma região de difícil acesso e também o que dificulta é que ninguém tem informação. Nossos militares não encontraram nenhum vestígio, nenhuma pegada, nenhuma picada de mata, nada que pudesse auxiliar na busca. Tá certo. Então, muito obrigado ao Major Moura. Através das imagens cedidas pela própria família, este é o senhor Eduardo Viana de Brito, de 51 anos de idade. É o senhor de pele clara, olhos azuis, mas a família também não soube precisar quais eram as vestimentas que ele utilizava quando acabou se perdendo. A Polícia Civil de Formoso do Araguaia informa que já está coletando o máximo de informações e também solicita à população, caso tenha alguma informação com relação ao paradeiro do senhor Eduardo, entre em contato com a Polícia Civil. Se você pode também colaborar com a família, faça contato para que as forças de segurança também possam retornar ao teu local para intensificar as buscas. A Polícia Civil de Formoso do Araguaia também nos informou que o senhor Eduardo Viana de Brito, de 51 anos, fazia o consumo de bebidas alcoólicas e, apesar de conhecer bastante a região, pode ter se perdido. As imagens são de Felismar Martins e a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa CIL TV Notícias.